Fala galerinha do canal aqui é o professor Rogério Silva do canal história para todos vamos para nossa penúltima penúltima aula aqui do concurso da Prefeitura de Castanhal no Pará aula para o ensino fundamental médio e superior não se esqueçam gente se inscrevam no canal se inscreva no canal e mequetrefe deixe seu like você tá só assistindo a aula você não tá deixando like você é um mequetrefe vamos para nossa aula de energia filho de Deus o que que tem que saber para essa tua prova o que são energias renováveis e o que são energias não renováveis o que é a matriz energética e o que é a matriz elétrica e o que você tem que saber para sua prova o que polui o meio ambiente o que não polui o meio ambiente você tem que saber para sua prova que essa questão da energia gente ela também provoca questões negativas no âmbito sócio-econômico nós nós temos tragédias sociais que são promovidas direto e indiretamente para para produção para construção de de infraestruturas para geração de energia principalmente energia elétrica ok então a gente gente muito forte isso na tua prova quem vai fazer o concurso por exemplo também de do CNU o concurso unificado eu sei que muitos aqui estão também é focados nesse concurso isso também é muito forte em prova e os setups a 6 Grand Rio o CESP o NB eles gostam de colocar isso em prova de atualidade então não vai perder gente uma questão dessa de prova beleza daqui a pouco gente eu vou falar também para vocês sobre a nossa mega hiper super revisão final apenas 10 reais até fiz um anúncio agora pouco no no canal depois eu dou mais informações tá aqui gente as fontes de energia os recursos energéticos que podem ser classificados em dois grupos energia renováveis e não renováveis ou seja aquelas que acabam e aquelas que não acabam beleza bem fácil bem tranquilo energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana são consideradas energias limpas agora a gente presta atenção não são 100 por cento limpa porque algumas delas trazem consequências sócio-ambientais que depois eu vou mostrar para vocês beleza pois os resíduos deixados natureza não são nulos hidrelétrica que é a principal daqui eólica que ganha destaque no Brasil na nossa região a foto voltaica a energia solar nós temos outras geotérmica maremotriz biomassa hidrogênio da gente para tirar energia uma fonte de energia aqui olha é do metano do do lixão né nós temos por exemplo na região metropolitana de Belém em Marituba na rua nós temos o aterro o aterro sanitário de Marituba né então fica lá uma montanha gigante eu já fui lá cara então esse lixo já passei na rua né não fui lá propriamente dito esse lixo aqui gente ele fica guardado guardado aqui né e dá para você fazer o que instalar o encanamento aqui correto olha que legal a tecnologia olha como são ótimo desenho desenhista e esse encanamento gente ele capta por exemplo o metano metano esse metano gente ele pode ser armazenado ele pode ser comercializado e colocado dentro de bujões dentro de cilindros como por exemplo para automóveis e caminhões isso infelizmente não acontece na região metropolitana de Belém né estamos perdendo dinheiro porque ele solta aqui né um cheirinho fazer o contrário fedor muito desconfortável isso pode ser aqui uma fonte de energia se aplicar a tecnologia de biomassa ok energia não renováveis energias não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em grande quantidade a própria palavra já diz não dá para recolocar reproduzir novamente é retirado e vai chegar o momento que acaba correto mais uma vez esgotados não podem ser regeneradas tem reservas finitas não são infinitas pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza são consideradas energias altamente poluentes e perigosas porque sua utilização casa causa danos ao meio ambiente como por exemplo o petróleo o carvão mineral o xisto e o gás natural são alguns exemplos aqui consumo de energia no Brasil o Brasil tem uma estrutura energética o que não te esquece papai do céu foi muito bondoso conosco Deus é brasileiro não é isso caramba o Deus tá dormindo um pouquinho agora nesse momento nós temos gente muitas riquezas inclusive energética nós temos muita água nós temos o desenho topográfico também muito importante o que a a topografia grosseiramente falando é aqui olha o ângulo é o terreno né o rio ele nasce aqui numa parte superior e aí ele desce aqui a força da gravidade correto isso é ideal para construir barragens né para construir barragens de hidroelétricas então o Brasil ele se destaca no cenário mundial daqui a pouco vou te mostrar uma tabela Zinho aqui em comparação com o mundo seu potencial hidrelétrico é inestimável elevado as possibilidades de obtenção de energia usando a biomassa como fonte primária são enormes a produção de petróleo e gás natural aumentando de forma lenta porém gradual para atingir autossuficiência energética falta determinação política e investimentos no setor né estamos praticamente nesse nesse momento aqui né de de autossuficiência energética não é 100% mas estamos muito próximo disso a lei de modernização do sistema de transporte de produção industrial visando a diminuição produção do consumo nesses setores então a indústria e o transporte consome muita energia repetindo indústria e transporte consumem muita muita energia é só você lembrar a gente que aqui no parar nós temos a hidrelétrica de Curuauna sabia gente hidrelétrica de Curuauna próximo de Santarém nós temos Belo Monte e nós temos Tucuruí então Tucuruí e Belo Monte gente foram construídas não para a população tem energia elétrica e sim para as megas megas indústrias como por exemplo a indústria de mineração da companhia Vale do Rio Doce beleza então durante muito tempo aqui na Amazônia é você via é as casas vou desenhar uma casa aqui olha aqui e aqui a torre de transmissão passando aquela torre gigante né de energia elétrica e as casas a luz de velas então era uma grande contradição da Amazônia na nós temos os ninhões passando por cima das residências principalmente das cidades do interior e não não descia não tinha subestação contar uma historinha para vocês rápida estava em São Félix e do Xingu uma vez depois eu te conto porque eu tava em São Félix e do Xingu Copa do Mundo de 94 quem é mais velho aqui sabe que o Romário arrebentou em 94 quando ele bateu o pênalti faltou energia na cidade então todo mundo saiu para correndo para ver numa praça onde tinha um pequeno gerador e eu assisti a Copa do Mundo de 94 uma TV preta e branca de 12 polegadas são as contradições dessa dessa questão energética no Brasil né mas que melhorou hoje gente de forma muito muito significativa tá a matriz elétrica brasileira preste atenção gente existe a matriz elétrica e existe a matriz energética a matriz energética a gente é o todo todos os tipos de energia a matriz elétrica é o que gera a nossa energia elétrica é diferente tá gente e ainda mais renovável do que a energética isso porque grande parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidro elétricas então a nossa matriz elétrica ela é muito mais renovável que a energética eu vou mostrar daqui a pouco você vai ficar bem claro para vocês a participação da energia eólica e a solar também vem crescendo olha aqui uma questão da sua prova muito cuidado com isso a energia eólica e energia solar hoje gente cada esquina do Brasil você vê uma empresa de energia solar não é verdade antigamente isso era muito distante também vem crescendo bastante contribuindo para que a nossa matriz elétrica continue sendo em sua maior parte renovável então entre matriz energética e matriz elétrica qual é a mais renovável elétrica a elétrica somente para produzir energia elétrica a energética é geral tá gente é geral produz energia elétrica ou não tá aqui gente matriz energética brasileira 2022 então você vê gente de energia olha aqui olha petróleo 35% para mover o que os nossos automóveis os nossos caminhões beleza hidráulica 12% e etanol aqui olha 15% aí depois vem gás natural lenha carvão mineral tá nuclear e tem outros tipos de energia como amare motriz ok então destaque o petróleo para cana e para hidráulica essa é a matriz energética tá energética por exemplo você não usa de forma comum lenha para produzir energia elétrica você não usa gasolina de forma geral para poder produzir energia elétrica por isso aqui é matriz energética qual é a predominante petróleo não te esquece filho de deus matriz energética a predominante é o petróleo vamos para economizar em termos emitir energia elétrica para poder produzir energia elétrica e www.melhama-me-me-avis teres uma ideia aqui no também apenas de energia elétrica para produzir energia elétrica e estamos falando de eletricidade tá filho de deus então eletricidade nós temos aqui a grande maioria hidráulica em 2023 de 2024 esses percentuais e eles modificaram um pouquinho tá ao longo do ano você vai ver algumas reportagens alguns dados que vai observar por exemplo, um aumento de energia solar, tá? Mas nós temos aqui energia eólica como a segunda mais importante. Como eu falei para você, gente, eu dou aula há mais de 20 anos, né? Eu já observei, por exemplo, essa energia eólica com 4%. Eu já observei essa energia solar com 1%. Então, tá mudando, tá, gente? Eu sempre falo nas minhas aulas que daqui a uns 20, 30 anos, daqui a uns 20 anos, ter energia solar, principalmente no norte e nordeste do Brasil, vai ser muito comum nas nossas casas. É semelhante ter televisão, né? Antigamente não era comum todo mundo ter televisão em casa, mas gradativamente o preço foi valorificando menor, né? Foi popularizando. Então, o sistema de energia solar está sendo gradativamente popularizado. Energia eólica aqui destaque como a segunda fonte, ok? Vamos lá. Matriz elétrica brasileira alcança 20 gigawatts de potência. Anel, 7 do 3 de 2024. Segundo anel, né? Essa capacidade de produção energética, 84% são renováveis. Olha que bacana, 84% são renováveis. Atualmente, três maiores fontes renováveis que compõem a matriz, a matriz elétrica. Matriz elétrica tá aqui, olha, 55% e isso são dados 2024, tá, gente? Eles são um pouquinho diferentes daqui, olha, porque o bagulho vai melhorando, né? Olha aqui, energia eólica vai mudando, olha, energia eólica 11%, aqui ela é o quê? 14%, tá? O que você não tem que memorizar, gente? Esse percentual, o que você tem que saber, no mínimo, é esse ranking, ok? Não renováveis, gás natural, petróleo, carvão mineral. Aqui, gente, esse esquema, ele é muito esclarecedor, né? Você tem aqui a comparação de matriz energética e matriz elétrica. Em todos os casos, em todos os casos, quando você compara Brasil e o restante do mundo, o Brasil tá bem, bem legal nesse ranking aí, tem uma capacidade muito grande. Por isso que o Brasil tá liderando a vanguarda aí, tá na vanguarda do processo de defesa do meio ambiente, ok? Por isso que vai acontecer a COP30 em Belém. Então, a matriz energética brasileira, ela é 44% renovável, enquanto no mundo apenas 14%, olha aqui. A matriz energética brasileira é 55%, não renovável, já o mundo 85%, tá? Isso aqui são dados de 2021, tá? Que nós temos. Mudou um pouquinho aqui, com certeza, mas são os últimos dados que nós temos. Aqui a matriz elétrica. Quando fala de eletricidade, o Brasil tá o quê? Top, 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 ok? Principalmente aqui na região norte, nordeste, pô, cara, dá pra aproveitar com a fotovoltaica e com a energia solar, né? Você joga o ovo no asfalto e ele já cai cozido, né? Não é que você vai fritar, já cai cozido, né? Então, olha a matriz elétrica no mundo, 71% é de não renovável. Então, tanto a matriz energética quanto a matriz elétrica, tá aqui, olha, o Brasil tá muito bem na foto, ok? Pegou isso aí, filho de Deus? Perdão? Filho de Deus, eu tô te preparando aqui pra você fechar a prova de atualidades. Você vai acertar todas as questões de atualidades e depois você me paga uma Heineken. Olha aqui, gente, sistema interligado nacional, tá? A única região que não é interligada com o sistema nacional é aqui, o extremo, extremo norte, olha aqui, Roraima, Boa Vista, é ligado com a Venezuela. Estão pra construir esse ninhão aqui, tá, gente? Mas tem, há anos estão enrolando, mas esse ninhão aqui, ele passa por terras indígenas, áreas de proteção ambiental, e aí nenhum governo quer pagar essa conta, tá ok? Durante muito tempo, o povo daqui sofreu muito, gente, porque a Venezuela tá numa grave crise econômica, e aí a usina hidrelétrica de Guri tá tudo caindo aos pedaços, parece o Baianão. Então, entendeu? Então, gente, tá aí, gente, porque nós temos duas hidrelétricas e pagamos muito caro por energia elétrica no Pará, porque o sistema, ele é nacional, ele é sistema nacional. Vamos supor, gente, o Brasil todo, todo esse sistema aqui é interligado, observe, o Brasil produziu 50 KV, de energia, divide esse 50 por todo as 26 unidades federativas, e aí vai chegar a, vamos supor, tô chutando aqui, tá, gente, só pra você entender, R$10,00, então R$10,00, mais o que? O ICMS, né, o imposto de mercadorias e serviços, que cada estado tem o seu. Se tá chovendo muito, vamos pagar R$10,00, mais o ICMS, todo o território brasileiro. E se tá chovendo pouco, nós temos uma produção de apenas 10 KV de energia e divide pelas unidades da federação. Isso tudo, vamos supor, vai dar R$40,00, R$40,00, mais o ICMS. Então, aqui no Brasil, gente, pra questão da hidrelétrica, principalmente, né, que é a nossa principal fonte elétrica, de energia elétrica no Brasil, tem que chover muito e tem que chover no local certo, tá, por exemplo, não adianta chover muito aqui, olha, se chover muito aqui, isso não vai alimentar nossas hidrelétricas. Mas, gente, pra gente não ter problema de apagão, de falta de energia elétrica, o governo, a iniciativa privada, tem que investir pesado no quê? Na energia solar, na energia eólica, nos outros tipos de energia. Esse é o macete. Essa é a questão, tá? Quem fala isso, gente, não é o pobre professor Rogério Silva. São caros que são entendedores da parada. É assim no Brasil e é assim no mundo. Tem que ser assim aqui no Brasil, tá? Lembrando, quando tá chovendo pouco, que são ligadas as termoelétricas, as hidrelétricas, as usinas térmicas, que são alimentadas por fontes muito poluentes. E aqui o kilowatt-hora é de 50 conto. Eu tô exagerando, tá, gente? O que vai ficar mais, o que deixa mais caro a nossa energia. Então, a gente ouve muito essa conversa de bar, tá, gente? É conversa de bar. Ah, o Pará, ele tem duas hidrelétricas e a gente paga uma energia cara. Gente, não é o Pará, é o Brasil todo. Não tem nada a ver, gente. As águas que passam pelo Pará não são do paraense. Elas são de todo o povo brasileiro. A água é uma riqueza da federação, protegida pelo governo federal na Constituição, ok? Nós temos aqui, gente, algumas hidrelétricas, tá? Pra você observar como é que é a parada aqui, olha. Aqui nós temos os lagos que são formados, correto? A área lagada em quilômetros quadrados. Observa aqui, Tucuruí, 3.5 de área lagada. Ilha Solteira, São Paulo ali, Mato Grosso do Sul, 1.2 de área lagada. Sobradinho na Bahia, 4.1 de área lagada. Quanto maior a área lagada, gente, maior são os impactos socioambientais. Então, gente, olha essa área lagada aqui gigante, mais impactos ambientais, socioambientais. E olha aqui, Belo Monte, com a tecnologia fio d'água. É uma área pequena lagada e tem o potencial de grande produção elétrica no Brasil, tá? O potencial não quer dizer que está tendo todo dia essa produção, todo ano essa produção, ok? Então, Tucuruí alagou uma área gigante e não tem uma grande capacidade, quer dizer, é uma grande capacidade, né? Mas não tão grande comparada com Itaipu e Belo Monte, beleza? Lembrando que Itaipu é uma binacional, eu acredito que mês que vem eu vou lá visitar Itaipu, até fazer uns videozinhos e colocar no canal. Eu gosto de fazer viagens para conhecer de perto do que eu falo, do que eu leciono como propriedade. Não conheço Belo Monte nem Tucuruí, infelizmente. Qualquer dia eu vou lá fazer essa viagem, né? Eu estive próximo de Belo Monte ano passado. Mas é uma grande obra de engenharia, né, gente? Que trouxe consequências sociais muito grandes para Altamira, tá? Aqui, gente, eu fiz um esquema aqui, gente, top, top, top. Tu sabes o que é um esquema top? Tu sabes o que é uma aula mecatrefe? Não, essa aula aqui não é ruim, não é mecatrefe, essa aula é top. Então tá aí, gente, Tucuruí inaugurado em 84, custo 30 bilhões. Principal município que atinge é Tucuruí, né? Aqui nós temos os royalties, 12 milhões, objetivos, alimentar os grandes projetos, Maranhão, Tocantins e Nordeste. 25 unidades geradoras, o rio que alimenta a hidrelétrica é Tocantins. E quem administra essa hidrelétrica? A Eletronorte. Belo Monte, 40 bilhões. Altamira, 47 milhões de royalties. A gente nem vê esse dinheiro. Quem é de Altamira aqui? Dá um grito aí. Altamira é linda e maravilhosa? Uma cidade altamente estruturada? Claro que não, né? Para alimentar o sul e o sudeste, 17 estados, 18 unidades geradoras. E o principal rio, o rio que alimenta, né? Não é o principal. O rio que alimenta é o rio Xingu. A empresa que administra é um consórcio chamado Norte Energia. Então, gente, às vezes vem em prova isso daqui, olha. Só isso aqui, filho de Deus. Não vai vacilar. Norte Energia, Belo Monte. Tucuruí, Eletronorte. O que que vem em prova? O rio, pô. Não vacila na missão. Tucuruí, Tocantins. E Belo Monte. O lindo e maravilhoso Xingu. Que eu já tive a oportunidade de pescar. Pescar não, que eu sou muito burro para pescar. Eu sou um ignorante, né? Eu sou um incompetente para pescar. Então, não sei. Eu só fui dar isca para o peixinho e ele ficou tirando barato de mim, tá? Então, gente, cuidado com isso na sua prova. Não vai perder uma questão dessa de prova. Beleza, Angínios? Filhos de Deus. Maiores hidrelétricas do mundo agora, gente. Três Gargantas, na China. Itaipu, né? Na nossa região de fronteira com o Paraguai. E agora tem uma nova. Nova entre aspas, né? Xiluondum. Meu Deus do céu. Belo Monte é a quarta, né? Guri, toda caindo aos pedaços. Remendada com Durex e Durepox lá na Venezuela, né? Itucruí é a sexta. Esse é o novo ranking, tá? Durante muito tempo, Belo Monte foi a terceira maior do mundo. Ok? Petróleo, petróleo, petróleo. Às vezes você tem que saber disso para você entender por que os Estados Unidos faz maior farofa para o mundo árabe. Por que o Bolsonaro e o Lula apertam a mão do ditador filha da mãe? Por que os Estados Unidos atacam o outro ditador da Venezuela, Nicolás Maduro? Então, aqui nós temos alguns dados, tá? Isso muda um pouquinho, tá, gente? Em alguns rankings aparece aqui o Canadá também como maiores reservas. Agora, o que você tem que colocar na sua... Aqui na produção, perdão. O que você tem que colocar na sua cabeça, gente? Uma coisa é reserva, outra coisa é produção. Tá? Reserva significa que está ali guardado. Pode ter zero empresa explorando ali. Está guardadinho. Agora, a produção, gente, é aquela produção ali mensal, produção anual, diária, de barris. Então, gente, quem tem a maior reserva é a Venezuela. Quem tem a maior produção? Os Estados Unidos. Observa aqui, gente. Produção, Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. E depois vem o Canadá. Aqui, olha, Arábia Saudita em segundo. Não é a Rússia. Depois vem o Irã. Iraque. Olha aqui, porque os Estados Unidos invadiu o Iraque. Há muitos anos atrás. Para matar o Saddam Hussein? Sim. Mas estava de olho aqui, gente. Nessas reservas. Ok? Aqui são dados, gente, do governo federal. Toda vez, gente, que eu coloco alguma informação aqui, eu procuro dados oficiais. Vocês não têm noção, gente. Quantas horas eu fico preparando essa aula aqui. Às vezes, oito horas para preparar um slidezinho desse aqui para vocês. Ok? Então, coloca isso na cabeça de vocês. Reserva é diferente de produção. E hoje em dia, gente, tem um grande debate, né, gente? Que é a modificação do sistema energético do mundo, né? Para ver essa questão do meio ambiente. Gente, a transição, vamos abandonar o modo poluente e vamos para o modo verde de desenvolvimento sustentável? Gente, é um caminho sem volta. Se Deus quiser, daqui a dez anos, tu volta aqui e me cobra. Estaremos todos bem e vivos, com muita saúde. Professor, todo mundo agora tem carro elétrico. É um caminho sem volta. Por quê? Porque é mais barato, em certa medida, né? Logicamente que existem vários e vários problemas, mas esses problemas serão solucionados nos próximos anos. Para você... Cuidado com isso, tá? A gente pode aparecer em prova, né? Nós temos várias empresas, como a BID, que é chinesa, com a introdução de carro elétrico, que vai promover prejuízo a esses países que vocês estão observando aí, gente. Tá? Então, tem uma guerra de informação por aí. Para abastecer o meu carro, encher o tanque é quanto? 280 reais. Meu carro bebe mais do que eu. Para abastecer um da BID, logicamente que é um carro menor, você gasta de 35 a 40 reais de eletricidade. Então, olha a diferença, gente. 280 para 35 a 40 reais, né? Ah, professor, mas as baterias são poluentes. Ah, professor, não tem carregador. Tá, gente, tudo bem. Mas, gente, o mundo está caminhando para essa parada de preservação do meio ambiente, de desenvolvimento sustentável. E é bom, gente, é muito bom isso, tá? Mas vai demorar um pouquinho aqui no Brasil, principalmente a nossa mudança de mentalidade, né? A nossa mentalidade aqui, gente, é de quando tem dinheiro, principalmente os homens doidinhos, de querem, desejarem, sonharem grandes carros, grandes picapes movidos a diesel, né? Enquanto em países de primeiro mundo, tem homens que não têm nem carteira de habilitação e nem querem ter carro. Por quê? Porque não precisam. E tem a questão também do meio ambiente, né? O sistema público de transfósforo funciona diferentemente daqui do Brasil. Consumo de... Aqui é uma notícia, tá, gente? Primeiro eu te dei as informações e agora eu estou te dando notícias. Consumo de energia no Brasil aumenta 10% em abril, maior alta em 5 meses. E aí o que você tem que atentar, gente? Que isso aqui são consequências do clima também. O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 10% em abril na comparação anual, na maior taxa desde novembro do ano passado. Em função do quê? Do quê? Do quê? Ou é muito calor ou é muito frio, que elevou a demanda em todo o país para uma média de 72, não sei das quantas, megawatts. Segundo informações divulgadas nessa segunda fila para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O levantamento da instituição mostra que todos os estados, todos os estados apresentam alta demanda. Isso só vai aumentar, né, gente? Com esse nosso clima muito louco. Período em que geralmente ocorre avanço das frentes frias, ou é calor, né? Aqui, olha, eu falei de calor, mas aqui eu estou falando de frentes frias. E a redução do consumo de energia no uso de equipamentos como ventiladores. E a redução do consumo de energia no uso de equipamentos como ventiladores e ar-condicionados. Então, tem um momento que se diminui esse uso de ventiladores e ar-condicionados, mas, gente, aumenta por outro lado, porque no Norte a gente não tem muito esse costume, né? A utilização de aquecedores, que são ligados à energia elétrica ou a gás. Então, não tem para onde correr, tá, gente? O mercado regular de energia atendido pela distribuidora de energia mostrou maior influência do clima no consumo. O consumo avançando 14% na comparação com o ano anterior, né? A abertura por ramos de atividade, as maiores altas de abril foram observadas nos setores. Atividades econômicas, tá, gente? Ele está falando aqui de atividades econômicas. Então, quem está consumindo muito aqui, fora o consumo residencial, a indústria, né? A indústria madeireira, de manufaturados e de bebidas. Beleza? Já em relação à geração de energia, as usinas hidrelétricas produziram mais de 54 megawatts, médios para o Sistema Interligado Nacional em abril. Avanço de 4% no comparativo anual. Então, gente, você tem que saber isso para a prova de vocês. As usinas hidrelétricas produziram mais energia elétrica para o Brasil. 4%, quase 5%. Beleza? É isso. Guiana chupa de canudinho óleo da margem equatorial, diz Silveira. Quem chupa o quê aqui? Ê, professor, lá ele. O ministro de Minas Energias, Alexandre Silveira, ele é puto com a galera do meio ambiente, do Ibama. Diz que a Guiana Francesa está chupando de canudinho, devagarinho, só na maciota, o petróleo da margem equatorial, que daqui a pouco eu vou te mostrar no mapa. Enquanto o Brasil segue sem definir uma posição sobre a exploração da região. Eu estou escutando isso, gente, desde 2000 e... sei lá. Deixa eu me lembrar aqui exatamente. Desde 2010. Desde 2010, eu estou ouvindo falar que Salinas, Salinópolis, vai ser Nova Macaé. O que é Macaé, gente? Macaé é uma cidade do Rio de Janeiro que ganhou muita grana com a Petrobras. Então, ah, existe reservas de petróleo. Existem. São viáveis a exploração? Sim ou não? Vai dar lucro? Sim ou não? Então, gente, desde 2010 eu estou ouvindo essa parada. Só que aí vem a questão ambiental. Aí vem uma questão de opção. Nós não estamos em uma transição de matriz energética? E aí? Nós vamos deixar para lá o petróleo, investir em eólica, em solar, ou nós vamos explorar esse petróleo? Vale a pena correr o risco de destruição da Foz do Rio Amazonas? Gente, eu não estou afirmando nada, tá? Eu só estou colocando indagações. Interrogações. Então, fica no dilema. E o governo Lula vai ter que responder esse dilema. É direito do povo brasileiro conhecer suas riquezas, afirmou o ministro em eventos do G20 em Belo Horizonte. Ao falar sobre o tema, Silveira disse esperar com ansiedade e angústia a avaliação do quê? Tem que ter, antes de tudo, a licença ambiental. Então, gente, nós provavelmente, pelo que eu já li, nós temos bilhões de dólares enterrados na margem equatorial. Explorar ou não explorar? Eis a questão. Porque se a gente for explorar, a gente que fala o Estado brasileiro, a Petrobras, entre outras empresas, nós estaremos contribuindo para o aquecimento global, e para a degradação do meio ambiente. A autarquia? Que autarquia é essa? O IBAMA. A autarquia é responsável por avaliar os pedidos de licenciamento ambiental para exploração do petróleo, dentre outras fontes energéticas. Em 2003, o IBAMA já negou, gente, essa solicitação do governo. Beleza? Então, está nessa daí. A discussão, no entanto, ainda não está encerrada. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, disse que a entidade voltaria a tratar da liberação ainda neste ano. Ou seja, ele está sendo pressionado por forças políticas. Então, ele diz, o Silveira, o ministro das Minas e Energia, que não vai muito com a galera do IBAMA aí, né? Eu não vejo como justiça e como fonte de soberania nacional não podemos conhecer, essa é a palavra que estão usando, as potencialidades da margem equatorial, porque não acharam bonito, não é politicamente correto. Não é politicamente correto, não. Não é ecologicamente correto, segundo alguns especialistas. Está aqui, olha, a margem equatorial. 14 empresas atuam na região localizada no norte do país, buscando comprovar reservas. Então, você vê, gente, que tem aqui, olha, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, né? E também o Amapá, olha. 500 quilômetros. Aqui, essa reserva aqui, que querem explorar, querem pesquisar de forma bem melhor, né? Essa reserva aqui, 500 quilômetros da Foz do Rio Amazonas. Aqui é a Foz do Rio Amazonas. Segundo a galera ambiental, aqui pode estar a cura da AIDS, do câncer, muita coisa falta ser estudada para a ciência, e por isso, essa área tem que ser altamente protegida, altamente preservada. Então, muito cuidado, gente. Uma questão dessa na tua prova, você não pode errar. O Ibama já disse não, tá? Só que estão insistindo para o Ibama liberar a exploração nessa região. Ok? Governo Federal anuncia 2,5 bilhões em contratos para luz para todos. Está aqui, gente. Eu contei a historinha de São Félix do Xingu, então está aqui, olha. Lá não tinha, né? Naquele momento, em 94, não tinha luz para todos. Que é justamente para fornecer energia elétrica para a população. Em breve, no arquipélago do Marajal, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou um repasse de 2,5 bilhões para o programa Luz para Todos. Na tua prova, ele pode cobrar somente o nome do programa, tá? Do governo federal no Pará para os contratos. Cerca de 70 mil unidades de consumidores serão atendidas, inclusive, em regiões remotas do Estado. Até cabos, gente, subaquáticos, tá? De energia elétrica e também de internet, nós já vimos aqui, estão sendo levados para o interior do Pará, graças a Deus. E a atitude do governo também, né? Não só desse governo, tá? A gente, de outros. Todas as famílias do Pará terão energia até 2026. Eu quero estar vivo para ver isso daqui. Isso é possível, mas tem que ter muita vontade política. É o maior programa de combate à pobreza energética do mundo e dignidade para a nossa gente, destacou Silveira. O programa vai beneficiar 29 mil unidades consumidoras de localidades remotas com kits solares, olha. Então, não é somente a energia elétrica tradicional que nós conhecemos. É através também de energia solar. E o que é muito mais viável, né, gente? Para alguns locais do Brasil. Não só na região do Marajó. Também serão realizadas 39 mil ligações com extensão de rede com investimento de 1,5 bilhão, sendo quase 280 mil pessoas beneficiadas em 58 municípios do Pará. Que legal. Top, top, top. Vocês não roubarem também, né? Para desenvolver esse projeto aqui. O programa tem como objetivo contribuir para a democratização do acesso ao uso de energia elétrica. Erradicação extrema da pobreza. A energia elétrica, ela contribui para a diminuição dessa parada aqui, tá, gente? E contribui com o desenvolvimento socioeconômico das comunidades atendidas. Segundo o ministro, Luz para Todos, faz parte da iniciativa do governo federal de combate à pobreza energética. E, olha aqui, essa transição energética que eu estava falando agora há pouco. De uso de energia limpa, de energia não poluente, de energia renovável. Agora é contraditório, né, gente? Ele está falando aqui de transição energética justa e inclusiva através de painéis solares e lá ele está querendo a exploração do petróleo. Mas é isso mesmo, né? Energia eólica no Brasil com mais de 1.500 gigawatts de potência eólicas onshore e offshores em terra ou em mar, tá, gente? E ocupando o sexto lugar no ranking global de capacidade instalada onshore. A indústria eólica brasileira tem um papel relevante de ajudar a enfrentar a emergência climática. Então, gente, o Brasil, ele tem uma capacidade gigantesca, tá? Gigantesca. de desenvolver essas parcerias, tá? É... A união de várias empresas, né? A união de capital público, privada, de explorar esse potencial em terra ou em mar, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante para a soberania nacional, né? Segundo a ABE eólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, tanto ambientalmente quanto economicamente esse tipo de geração de energia gera dados positivos para o país. A cada um real investido em eólica tem impacto de 2,9 no PIB. Então, é só lutar para a economia, segundo eles. Hoje, o Brasil possui 1.039 parques eólicos. Olha que bacana. Ao todo, já são 12 estados com operações. E aqui, gente, isso você tem que saber para a prova de vocês, tá? Fica alterando, tá, gente? Com o passado dos anos, Rio Grande do Norte e Bahia. Rio Grande do Norte e Bahia. No ranking de quem produz mais energia eólica no Brasil. Então, na prova, eles vão cobrar provavelmente o Nordeste, tá? Aqui está afirmando que o Rio Grande do Norte é o líder, beleza? Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia. Quando viajamos pelo Nordeste, de vez em quando a gente topa, né? Com mais hélices gigantes aí. E aqui nós temos os benefícios e malefícios, né? Não, não podemos esquecer que tem um lado negativo, né? Os benefícios você já conhece, né? Acabei de falar aqui para vocês. Gera emprego, aumenta o PIB, né? Arrendamento de terra, uma graninha ali para quem aluga essa terra e por não ser tão poluente. Mas, gente, é poluente a partir do momento... É poluente, não. Degrada o meio ambiente, tá? A partir do momento que em algumas áreas promove o desmatamento. E o desmatamento promove o desequilíbrio do ecossistema. O barulho que as hélices fazem, gente, que elas fazem se for próximo de casas, deixa a pessoa meio doidinha na cabeça, tá, gente? Metaforicamente falando. A gente fica... Pô, aquele barulho todo dia na tua... Na tua janela é ruim, né? Conflitos pela terra, alteração do modo de vida da população, tá? Tudo isso são consequências. Às vezes a pessoa tem um ritmo de vida, tem uma forma de plantar e de colher. Tudo isso pode ser modificado com a chegada dos parques eólicos, tá? Agora, gente, tem um lado bom também, né, gente? Que às vezes a pessoa vive de uma miséria muito grande. É uma área muito seca do sertão, por exemplo. Do sertão, gente, que eu falo sertão do Brasil, não exclusivamente do Nordeste. E aí traz uma graninha pra esse pessoal, né? Com certeza. Aqui, gente, a capacidade aqui, olha. Como evoluiu, gente, em megawatts, né? A questão eólica no Brasil. Olha aqui, gente, de 2005 era zero. Foi crescendo, 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 crescendo. Então, muito grande, tá, gente? Muito grande esse crescimento da energia eólica no Brasil. Energia solar. O Brasil ficou em sexto lugar entre os maiores produtores de energia solar do mundo em 2023, né? Então, o Brasil tá ali entre os dez maiores. Os dados constam do levantamento divulgado nessa segunda-feira pra abissolar fotovoltaica, né? É a associação brasileira. Com 37 gigawatts, o Brasil subiu duas posições, olha. Está na frente de Áustria, Austrália, Itália e Espanha. A capacidade instalada é suficiente para abastecer cerca de 16 milhões de residências. Que bacana, né? A produção brasileira, porém, está distante dos três primeiros colocados no pódio. China, né? E depois nós temos o quê? Estados Unidos. A China com 16 vezes uma produção superior do Brasil. Por isso, gente, que muitas placas fotovoltaicas que chegam na região norte do Brasil, Nordeste, elas são importadas da China. É um amigo meu, empresário, que ele chegou aí na China e negociou com os caras, tá? E eles estão vendendo diretamente as placas chinesas para as empresas paraenses. Então, eles são ali o líder, né? Na produção dessas placas, dessa tecnologia, podemos assim dizer. Então, aqui, gente, mais um gráfico que mostra o crescimento exorbitante da energia aqui, olha. Megawatts, 18 megawatts aproximadamente em 2022, segundo o gráfico. era 7, estamos em 17 mil. Olha o crescimento aqui de 2012. Era 7, 13, 21, 42, 92, não passava nem de 100, né? 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 14.000, 17.000. Cada vez mais popular. Se considerar a quantidade de potência adicionada em 2023, o Brasil sobe para quarto lugar entre os maiores mercados. Aí está falando mercado de energia. os dados levam em consideração a soma das grandes usinas sonais e do sistema de geração própria solar de pequeno e médio porte que estão nos nossos telhados e nas nossas fachadas. A energia solar é responsável por mais de 195 bilhões de novos investimentos e cerca de 1,2 milhão dos chamados empregos verdes no país. Então contribui para o não aquecimento global. Helder inaugura terminal de gás de 300 milhões no porto de Barca Arena. Por que? Aqui está falando de gás. Expectativa é reduzir mais de 700 mil toneladas de emissão de CO2 durante a transição de fonte de energia 9 de maio de 2024. Se não me falha a memória isso é da revista Veja. É da Veja. Então aí do lado direito você vê o texto que explica ali por que Barca Arena e do Alonorte Porto de Barca Arena com o objetivo de fazer uma transição energética substituir o uso do óleo combustível de óleo na COP30 que será realizado em Belém em 2025. A previsão é que a mudança de fonte e olha mudança de fonte emissão de menos 700 mil toneladas de CO2 na refinaria da empresa norueguesa e do Alonorte a inauguração do terminal de GNL é o gás aqui de Barca Arena deve reduzir a poluição do ar no estado em 30% olha que bacana né olha que legal e para finalizar exercícios top 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 vamos lá vamos lá vamos lá vou tirar esse bagulho aqui que travou borracha pronto primeira questão bem fácil bem tranquilo no mundo inteiro o setor energético é considerado estratégico quase sempre é controlado pelo estado através da política de planejamento na produção de concessão exploração de grupos de grupos privados ou intenção direta na produção através da atuação de empresas estatais assinale a seguinte a seguir a fonte de energia limpa mais usada no país para a geração de energia muito fácil tomar uma aguinha aqui e aí gente energia mar e motriz carvão petróleo água diesel né fonte de energia limpa mais usada no Brasil logicamente e através das águas então letra D de draft vamos tomar muita draft quando vocês passarem no concurso de castanhal segunda questão no que diz respeito a matriz energética brasileira julgue o item o Brasil segue uma tendência europeia e mundial quanto ao curso das privatizações de sistemas de saneamento gestão de água e companhias elétricas o Brasil segue uma tendência europeia e mundial não filho de deus não a Europa e o mundo estão estatizando empresas sabiam disso no Pará era celpa agora é equatorial em São Paulo o sistema também de águas distribuição de águas também entrou nessa questão neoliberal de privatizações então o Brasil está indo no caminho inverso do mundo e da Europa então está errado dois a maior parte da geração de energia elétrica do Brasil é proveniente de fontes renováveis certo já falei isso aqui várias e várias vezes para vocês mostrei o gráfico da matriz elétrica brasileira né nós temos a questão da água e a energia dos ventos e a energia solar como destaque a energia eólica por ser uma fonte renovável e não gerar nenhum tipo de impacto ambiental é a que mais contribui para o desenvolvimento sustentável não né gente está errado isso daqui onde é que está errado onde é que está errado filho de deus aqui olha não gera nenhum eu mostrei para vocês gente que em alguns casos gera desmatamento alguns casos conflito pela terra problema de saúde problema de saúde mental e por aí vai vários problemas inclusive ambiental então o item correto aqui apenas dois letra B de Budweiser ah uma Budweiser gelada desgraçado terceira questão essa terceira questão gente é uma questão antiga tá mas eu fiz questão meu Deus é muito creme é eu faço questão de colocar aqui para vocês é minha namorada que está passando dois litros de creme não é para dormir só está na hora de dormir meu Deus meia noite e meia é uma questão antiga mas para você observar como é que vem em prova prova elaborada pelo setup tribunal eles pegaram um trecho da reportagem tribunal regional federal da primeira região em Brasília ordenou nessa quarta-feira a suspensão da licença de instalação em Altamira aí ele já deixa a dica no oeste do Pará de acordo com a decisão ficam paralisadas todas as obras da hidrelétrica que estão sendo que está sendo construída no rio Xingu mais outra pista Xingu e tinha previsão para a conclusão em 2019 ainda cabe recurso então muito antigo isso daí nós sabemos que a hidrelétrica foi concluída marca alternativa que compete que complete corretamente a lacuna logicamente que aqui é a usina hidrelétrica de Belo Monte consequências negativas gente muitas muitas consequências a questão de ter atingido a vida das populações nativas das populações quilombolas da população indígena isso aqui foi muito ruim e Belo Monte nem produz tanta energia assim às vezes funciona com metade de uma turbina houve aqui gente o preço o aumento do preço de aluguel principalmente durante a construção promoveu também gente a evasão escolar escolar olha só gente porque evasão escolar a cidade estava cheia muitos serviços o moleque o molequinho pobre humilde ele vai querer assistir aquela aula escrota do professor que vive enrolando escola pública eu conheço muitos não ele vai lá para frente do supermercado reparar carro bicicleta vai ganhar 50 pontos por dia estourei aumento aqui gente de acidentes professor acidentes de carro acidente na obra não acidente de trânsito mesmo vai ter carro moto vai ter o aumento da frota muita gente gosta de usar o capacete para proteger o cotovelo então até isso gente promoveu aqui e ali a pistolagem assalto sequestro tudo que você possa imaginar de ruim na vizinhança da transamazônica durante muito tempo a Altamira liderou gente rankings de cidades mais perigosas do Brasil e do mundo correto é isso filho de Deus nossa revisão final aqui no dia 14 do 6 a partir das 20 horas está aí o Pix 10 reais somente resolução de questões você vai receber um dia antes a portila em PDF e vai assistir a videoaula no YouTube só que só quem vai assistir gente quem fizer o pagamento você manda o comprovante de pagamento o e-mail vai apitar lá no teu e-mail vai dar um sinal no teu e-mail e através do e-mail você vai entrar no YouTube tá iremos gravar aí gente umas 30 questões aproximadamente de 30 um pouquinho mais de 30 questões para a gente arrebentar nessa prova ok fica o convite aqui para vocês Feliz Natal saudações bicolores a próxima aula infelizmente vai ser a nossa última aula aqui no canal para o concurso de castanhal já estou sentindo até saudade dos haters que querem me ensinar a dar aula fui aqui é o professor Rogério Silva do canal história para todos